Esquilo, sorró, esquilo, primeiro, senhor, pé O ator de Carlos, obrigado Amor e bom, amiga, não vai parar Amor e bom, amiga, não vai parar Amor e bom, amiga, não vai parar Porque você Acaba surrando e salveu rindo Tira no charla com a serre E ela tem a liberar a sua esparada Amor e bom, amiga, não vai parar Se a vida me está pura, o barrigo na cara Se a vida me está segurando e não se negrada A verdade tudo é sempre a sua esparada Amor e bom, amiga, não vai parar Amém.